Ela tá cheia de fresco e eu tô aqui de picadura malvada Isso não se faz, desce a mão pela sua cintura Passei a mão pela sua bunda, vai, vai Gostosa demais Ela me disse que tá apertada, dias não transa, não faz nada Por quê? Por quê? Faltava alguém como eu, pra jogarmos conversa fora Depois de bebida e fumaça, me diz o que falta agora Eu vim lá de outra quebrada, pra te trombar aqui na sua Bola essa bunda safada, não para, bebê, continua Mulher, cê é profissional, deixa pra lá o emocional Subindo e descendo por cima, ela tá montada meia hora Pra quem disse que não queria, diz aí, tá bem melhor agora Mulher, cê é profissional, vai devagarzinho no par Subindo e descendo por cima, ela tá montada meia hora Pra quem disse que não queria, diz aí, tá bem melhor agora Ela tá cheia de fresco e eu tô aqui de picado É malvada, isso não se faz Descei a mão pela sua cintura, passei a mão pela sua bunda Vai, vai, gostosa demais Ela me disse que tá apertada, dias não transa, não faz nada Por quê? Por quê? Faltava alguém como eu, pra jogar muscova e só fora Depois de beber e fumaça, me diz o que falta agora Eu vim lá de outra quebrada, pra te trombar aqui na sua Bola essa bunda safada, não para, bebê, continua Faltava alguém como eu, pra jogar muscova e só fora